Incomoda, né? Ver a Juliette no topo, né? Ver uma mulher preta e não binária, empoderada e nordestina, um ser incrível que merece todo o amor do mundo. Elo mereceu tudo o que conquistou, mas sempre batalhou pra chegar onde chegou, e não são comentários ruins que irão diminuir a conquista. Elo é iluminade, e ilumina tudo por onde passe. Defensore dos pobres e oprimidos, nunca baixou a cabeça pra marcha nenhuma. Chegou onde chegou sem pisar em ninguém. Comentário do mod, que porra foi essa? Mano, eu falei zoando, pergunta pra ela se pode me desbanir até ela, show graça. Foi a Jessinha, mano, o maior preço.